E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo veículo e um novo estabelecimento que é uma loja de som, né? Loja de som Junior, feito pelo Alessandro e este Ford Escort, tá? Eu vou compartilhar esse Ford Escort junto porque é um veículo difícil de se ver para GTA San Andreas, tá? Deve existir uns 5 ou 6 modelos aí diferentes de Escort aí disponível para download aí, né? Enquanto isso, Saveiro, Gol, outros veículos você vê a rodo, vários sites, todo mundo edita, tudo repetido Agora Ford Escort já é algo até que meio que raro de se ver, tá? Então olha aqui, temos aqui um Escortzinho top aqui, bem chave o bicho Olha só, lindo, o bichinho está lindo As rodas aqui, BBS, ó, as rodas, pinça ali também, da bremba ali, as pinças que eu estou vendo ali, pretinho ali, dá para ver Está bem adaptado, os pneuzinhos também estão bonitos, com essas letrinhas brancas, ficou bacana, ó, tá? Ficou perfeita aqui, ó, a traseira está no mesmo esquema, ó, tá? Escapamento Também está muito bonito É, eita, que eu estou tentando controlar em primeira pessoa aqui, ó, o escapamento, ó, está vendo? Eles adaptaram aqui na tampa, aqui uma espécie de aerofólio pequeno aqui na tampa, aqui puxando do porta-mala Colocaram aqui umas lanterninhas novas, aqui os autores, tá, ó O adesivo, ó, made in garagem, os falantes aqui parecem que são funcionais, pelo que eu li lá Aqueles falantes que vibram, vocês precisam ter o mod lá, MDPV lá, do som lá, da Mix Mods, que faz vibrar o alto-falante e tal, ó Então está tudo bonito, ó, tampa de combustível, maçaneta redondinho ali com miolo de porta, ó E os faróis, ó, frente sem a placa, deve ter caído a placa, eles deixaram assim, propositalmente, ó Temos os faróis aqui, ó, e um detalhe que eu achei interessante, que ele colocou farol com, aparenta ser O farol original não é assim, né, mas aparenta que ele tem projetores dentro do farol, né Projetores, quem não conhece o que é projetor, ó, eu até tinha deixado aqui Vamos mostrar, isso aqui é meu escortezinho, né, que eu compartilhei esse vídeo aqui no meu canal Deu fazendo aqui esse farol com projetor, lixando tudo, né Aí, ó, eu coloco aqui, ó, isso aqui é um farol com projetor, tá vendo, o farol do escorte, ó, isso aqui são projetores, tá Isso aqui foi o primeiro que eu coloquei, eu já troquei, tem outro já Então, isso aqui é o projetor, né, pra colocar xenon e ele corta o faixa de xenon Não deixa ninguém ser cegado pelo xenon, quem vem na contramão, assim, sabe Então, isso aí é farol de... é os projetores, tá E ele parece que ele colocou isso dentro do farol, né Meu escorte já não tá mais assim, meu escorte tá assim agora, ó Pra quem se interessar, ó Esse aqui é meu escorte, ele tá assim, roda 17 A capa de pinça igual do outro aí, ó Essa daqui é uma TSW Edge Pra quem se interessar, aerofóliozinho básico lá Coloquei aqui o defletor em cima com o rack aqui Esse defletor é importado Os farol de milha de LED E o farolzinho com projetor aqui também, ó, tá O pessoal tá colocando aqui, ó Aqui é o farolzinho com projetor, tá Então, aqui é um spoiler, spoiler do RX Esse aqui é um XR387, tá Então, quem quiser modelar aí pro GTA San Andreas, aí eu até agradeço Tá, mas é só pra vocês terem noção Eu tô mostrando pra vocês terem noção do que é, tá Esse aqui é um Ford Escorte XR387, esse meu aqui 8788 Então, ó, deixa eu voltar aqui E continuar a demonstração aqui, ó Então, parece que ele colocou isso aqui no farol E ficou bem legal a ideia, né Modelos de escorte é muito difícil Você vê vários, Saveiro, Fiat Tourio, S10 Você vê vários e vários, todo dia repetindo Só muda só a caixa de som e não sei o que E não sei o que lá, rebaixado Agora, Escorte Acho que o Verona ainda também Verona e Escorte também é meio difícil de se ver, hein No GTA Tá, o resto você vê tudo aí, ó Esses carros tudinho aí HB20, carro novo, carro velho Export, tá Então, ele vai alterar o Bravura Ele altera o Bravura E o sistema de Handling Que é as configurações Ele utiliza do Bravura mesmo, tá Mas se quiser mexer vocês aí Fiquem à vontade se vocês manjarem, tá Ele vai vir só o veículo mesmo Pra trocar pelo Bravura Ou qualquer outro que você queira renomear E trocar por qualquer outro, né E olha só como ele é bonito, né Tá Eu vou desativar aqui o Inversaries Aqui, ó Eu vou ir direto lá na loja Já vou direto, ó A localização É aqui, ó Neste ponto aqui Eu estou em San Fierro, tá Olha aí, o pessoal Não é lá nas Venturas Também vamos ter em San Fierro, tá Então, aqui a gente já tá vendo, ó A localização é aqui Onde eu marquei a bolinha aqui, ó Tá Tô até pertinho, tá vendo Então, vamos Aí é só ir até lá A loja lá De som do O autor, acho que é Alessandro Alessandro, alguma coisa Eu vou deixar os links de download Dos dois Aí na descrição do vídeo Pra ficar fácil Pra vocês irem direto Na página lá Foi compartilhado Pela Pelo site da Equipe W Eu sempre pego lá As postagens de lá, né Porque eu sei que é mais garantido Ele já testou Pelo menos Do que tentar Apesar que lá ele Tudo relacionado assim A personalização Ele tem, né Então, temos aqui a loja Deixa eu entrar logo É de... Deixa eu ver como é que eu entro Aqui com esse veículo Eu vou indo de frente Mesmo aqui, ó Tá Então O meu NB Series Aqui Deixa eu deixar o veículo Aqui O cara vai Daqui a pouco O cara chega aí E já mexe nele Então, eu só vi só isso aqui Ele fica piscando Na casa do meu NB Series Aqui, né Ó, vou desativar o NB Series Ele para de piscar, tá Ele para de piscar É devido ao Que modelou A loja de som Utilizou essa parte Do mapa aqui Colocou a loja Em cima E depois ele jogou Em cima do outro Mapa que já existia aqui Aí ficou um Em cima do outro É como se tivesse a sombra Do mapa Um em cima do outro Aqui, ó Aí o meu NB Series Isso é o caso do NB Series Faz ficar piscando Desse jeito, tá Se você tiver um outro Modelo de NB Series Talvez não fique piscando O NB Series Que é utilizado Pela equipe Dub Lá nas prints Bonita dele É o Branca de Neve 3.6 O pessoal sempre pergunta Que NB Series Que eles utilizam Tá lá no site Da equipe Dub E Só pesquisar lá Eu não sei se eu já fiz Uma vídeo demonstração Se eu não fiz Eu tenho que fazer Porque é tanta coisa, né Então estamos aqui A nova loja de som Som Junior O problema aqui É grave Tá escrito aqui No portão Aqui, ó Né? Um adesivo Tá? E E a loja E a loja aqui Ah, mulher E aqui, ó Parece que ela Está sendo Está sendo reformada Porque a gente Não, reformada não Estou ficando doido Ela está Essa aqui é As madeiras Aqui É compressadas Seria? Para fazer as caixas de som Eles cortam as madeiras, né? Cortam as madeiras Aqui Para fazer a caixa de som Para você escolher, ó Ferramenta Aqui É o que não falta Bastante ferramenta A mesa aqui De Piso de chão, ó Banquinho aqui Para esperar Depois é só Colocar as coisas Então está sendo Acho que foi Recém aberta A loja aqui, ó Fonte usina 120 miliamperes Por 680 Está caríssimo Isso Eu paguei 400 na minha Na época também, né? Hoje em dia Tudo aumentou Então deve estar Isso aí mesmo, né? Mesinha aqui Diretor de escola Aqui Bacaninha Algumas coisas Guardadas aqui No estoque Para guardar Mesinha aqui Dos atendentes Ali, ó Tem uns aparelhinhos De som ali E aí O que tem aqui, ó Tarantos TS-400 4 4 de 400 RMS 250 Pila Deve estar barato Isso aí, hein? Tá? E é isso aí, ó Telhadozinho Tudo, ó Dá? Dá para ver Que ele colocou Textura no telhado O telhado está certinho Que ele utiliza textura Ali nas madeiras Textura Quanto mais texturização Vocês forem modelar As casas Melhor, tá? Sempre use textura Nunca utilize Cores sólidas Tá? Aqui ainda Até que está bom Porque O azulzinho aqui Está parecendo Essa parte azul O bebê aqui Parece ser cor sólida, né? Tá? Aí não bate direito Com a texturização Se ele utilizasse Uma textura De parede Dessa mesma corzinha Aqui Ele pega Na internet Lá tem bastante Colocasse E ia ficar Bem mais bonito Tá? O branco também Pega uma textura De parede Lá Joga no Google Textura de parede Branca Grafiado Qualquer coisa Coloca aqui Fica bonito Tá? Dá mais trabalho Ó No chão também Ó No chão tem um piso Branco aqui Que eu já estou vendo Os azulejos Tá bacana É textura Tá? Aqui no NB-Series Ativado Aqui não deixa Ver Mas é textura Tá certinho E tal Porque quando utiliza NB-Series Ó As cores sólidas Ficam estranhas O meu NB-Series Ainda fica meio assim Então procure utilizar Sempre textura Eu sempre falo Nos vídeos Usem texturização Quando for modelar Pode dar mais trabalho Dá Mas fica bonito Chama mais atenção Pessoal Vai lá Começa a te divulgar O trabalho do cara É bacana É perfeito E tá bem modeladozinho Assim ó As janelinhas ali De texturização Tá bacana Portão aqui Depois da texturização Bacana E por aí vai E o que esse policial Tá fazendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Eita bicho O pau tá comendo aqui Eu não vi ó Ixi Maria Aquele acidente aqui Olha o sangue Na porta ali Eita Então aqui ó E pra finalizar Deixa eu mostrar Esse cortezinho Acho que eu esqueci Deixa eu Deixa eu ver Se eu consigo Aqui ó Abriu o porta-mala Pra vocês verem Então eu não tenho Modo de vibrar Alto-falante aqui Mas parece que Esse alto-falante Ele vibra Os 69 que estão aqui Ó o porta-mala Bem feito Modelado pela equipe Toda É um bocado de gente Que mexeu nesse carro Aqui hein Foi utilizado Várias Várias modelação Aqui no veículo O interior Eu não mostrei Eu vou mostrar agora O volante Volantezinho do meu carro Também tá assim Desse jeito Assim Só que o meu É um modelo Mustang Tá O volante Mustang Que eu comprei No Mercado Livre Aí eu coloquei No meu Escort Tem um painelzinho Deixa eu desativar NB Series Opa É difícil Aí Pra vocês verem Como que é Com o NB Series Ó banco Recaro Olha Banco Recaro Esse banco Recaro Já tá Em pleno 2020 Já tá ultrapassado Tá Pra Escort É só golzinho Quadrado agora Agora os Bancos dos Escortes Hoje em dia Por aqui É tudo banco De carro novo Tudo Que eu vou até Colocar no meu Banco de carro Mais sofisticado Que tem Altura E assim Desse estilo Assim né Regulagem de altura De vai pra frente Pra trás Movimenta E gira Um negócio Aqui Esses bancos Eletrônicos Automáticos Eletrônicos Tá Eu vou ver Se eu estava No meu também Porque os bancos Do meu carro Já tá assurrado O painelzinho Aparelho O velocímetro Ali Do Escortezinho Ali novo E é isso aí Tem até os pedais Ali embaixo Bonitinho Dá pra ver As portas Igualzinhas Do Rob É assim mesmo Elas são simples Tem só o puxador Só o puxador E a maçanetazinha Ali Pra abrir O volante Tá bem feito A modelagem Aqui do Pra levantar O banco E jogar pra frente E por aí E por aí Até os cintos De segurança Eles modelaram E colocaram Ali pra ficar Bonito Tá vendo Capricho Os caras Capricharam O veículo Em si Originar Ele vem Todo Pugado Todo Malfeito Com insulfilme Azul Tudo Nas janelas Não Eles tiraram Tudo Deixaram Transparente Fizeram Uma boa Modelagem O pessoal Caprichou Limpador De para-brisa Tá vendo Vamos ver Aqui o capô Aqui o motor Pra finalizar O vídeo Aqui Olha O motorzinho Aqui Acho que é turbo Olha o farol Dá pra ver Até o fundo Do farolzinho Adaptado Cofre limpo Tá Não é que tá faltando Não É cofre limpo Escortezinho Com cofre limpo Bonito Filtro de ar Esportivo Que eles adaptaram Pra falar Que é turbo Mesmo Só que o motor Aqui É CHT Não é AP Não é CHT Ele é Na transversal É transversal Que se fala Isso Vertical Transversal Olha aqui Top Gostei Gostei Bastante Recomenda Pra quem Se interessar Beleza Link Na descrição Do vídeo O adesivo Do pessoal Que trabalhou Esperando O cara Chegar Na caixa De som Aqui Porque ele Já deixou As caixas De som Pré Moldada Aqui Tá Mas eu Quero A caixa De som Da Nelson Palhetada Colocar 2 sub De 12 Aqui RMS Que já Tá bom Que cabe Aqui no porta Mala Não fecha Todo Não vai Fechar Todo Meu porta Mala Então as caixas De som Palhetada Da Nelson Ele encomenda E instala Aqui Que é Exatamente Que é Dois sub Bicho Papão Só Pra dar Um grave De 600 Watts Cada Um Já Tá Ótimo Só Pra Começar Que é O mínimo Do mínimo E é Isso Aí Galera Beleza Então Link Na Descrição Do Vídeo Então Fui Puxa